Um helicóptero com sete pessoas a bordo. Tinha tudo pra ser uma tragédia. Foi até difícil reconhecer que se tratava de um helicóptero entre as ferragens. Pois acredite, as sete pessoas foram socorridas com vida. O acidente foi no limite entre Baruairi e Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Wallace Lara está lá no local. Wallace, boa noite pra você. Como é que foi esse acidente, Wallace? Boa noite, Bonier. Boa noite a todos. Bom, um acidente que aparentemente, Bonier, demonstra muita destreza por parte do piloto. Isso, de acordo com a Polícia Militar, que esteve no local mais perto de onde nós estamos aqui, ela ficou com a impressão que o piloto fez um pouso forçado em cima de um barranco e esse barranco e a aeronave veio a deslizar no barranco. Então, por isso, essa situação que a gente vê parte do helicóptero na área de cima do morro e a outra parte, na parte de baixo, e o piloto ficou preso entre as ferragens. A prefeitura de Baruairi disse que essa queda ocasionou sete vítimas, sendo duas crianças, todas socorridas para as unidades. Pronto-socorro central, pronto-socorro do Engenho Novo e pronto-socorro intermédica em Baruairi. Uma vítima encaminhada para o Hospital das Clínicas, na capital de Valença, que, de acordo com a Polícia Militar, seria o piloto. Os acessos próximos ao local do acidente foram fechados por agentes de trânsito na Estrada dos Romeiros e na Rua Tilápia, sob cuidados e monitoramentos das equipes aqui da Prefeitura da cidade. Agora há pouco, nós conseguimos gravar com o comandante da Polícia Militar no local, que esteve aqui, que está presente aqui, e que deu muitas explicações sobre o cenário que ele encontrou quando foi acionado por volta das 4h20 da tarde. Vamos ouvir o que ele disse. Três estavam em estado mais grave e as demais em estado mais tranquilo. Essas vítimas foram socorridas, saíram do local com vida. Uma das vítimas recebeu o RCP no local por estar em parada cardíaca, mas todos foram socorridos pelo bombeiro e pelo GRPay também e saíram com vidas do local e, até o momento, a informação que nós temos é que permanecem com vida. Por se tratar de um bairro muito movimentado, com uma concentração muito grande de pessoas, residências e comércio, acreditamos que ele escolheu, né, dentre essa área, ele escolheu essa área de mata, justamente para evitar que se tornasse uma tragédia maior. Bom, a gente vai voltar a falar com o Wallace Lara. O Wallace, isso é tudo para ser, né, uma notícia terrível. Por enquanto, por enquanto, é um grande alívio. Sim, Boni, chama bastante atenção, porque nós estamos em uma área de muita concentração popular. Há mercados por aqui, muitas residências. O piloto teve muita destreza ao conseguir parar nessa região, nessa posição em que ele fez esse pouso forçado e que depois acabou transformando-o num cenário de um grande tragédia por conta da queda em si. Agora, todas as pessoas que foram socorridas estão com vidas e foram encaminhadas para o hospital. A Polícia Militar fez questão de frisar isso várias vezes aqui. Uma delas estava um pouco mais grave, chegou a ter parada cardíaca, mas foi socorrida há tempo também e foi levada para o hospital. Por enquanto, são essas as informações. Nós não temos ainda, por exemplo, uma informação oficial de onde esse helicóptero, para onde esse helicóptero estava indo, de onde ele partiu. Sabe-se, porém, que se trata de uma aeronave de porte média ou uma aeronave modelo esquilo que transitava por essa área e por toda essa região, beleza? Tá bom, Luana.